E eu tenho uma pergunta pra você aí de casa, quanto vale uma vida? Cara, pra muita gente, trabalhador, honesta, essa pergunta só tem uma resposta, é um valor incalculável. Mas pra bandidagem, tá valendo sabe o que? Uma bicicleta, cara. Olha só essa próxima história aqui, o marginal. Ele tentou roubar uma bicicleta e esfaqueou a vítima que tentou fugir dele, cara. A vítima, logicamente, aí em cima da bicicleta, o cara correndo atrás. A vítima era um estudante que estava indo pra escola. E olha, de acordo com a polícia, ele tinha anos aí, cara. Estudava no mesmo, no mesmo local. Eu tô vendo mais da vítima, inclusive. A polícia civil tá à procura do autor. Quem tem as informações aí, é o Rafael Cadeng. Cadeng, vem pra cá, meu irmão, muito boa noite. Como é que isso aconteceu? Conta essa história pra gente, vai. Olá, Fred, tudo bem, meu amigo? Boa noite. Boa noite pra você que tá acompanhando o nosso Cidade Alerta DF, em toda a região aqui, também no entorno do Distrito Federal. A gente fala ao vivo, então, aqui da região, na QNN 39, em Ceilândia. O local onde, essa tarde, todo mundo ficou muito assustado com esse crime, né? A morte de um jovem, o Gabriel Barbosa, de 24 anos, viu, Fred? Por volta de uma hora da tarde, essa imagem, que a gente tá acompanhando, inclusive, no telão, mostra o momento que o Gabriel Barbosa já está fugindo, já está fugindo do possível assassino, né? Que é um homem que aparece aí, de boné vermelho, casaco azul, e tudo teria começado, vou mostrar pra vocês aqui, nas imagens do Bruno Souza, nesse beco, aqui nessa travessia, que fica bem próximo já da QNN 39, próximo também à QNN 37, que é muito utilizado por vários estudantes que frequentam aqui o CF10, em Ceilândia, né? O Gabriel era estudante, estava, segundo informações, na casa do pai, ia pra casa da mãe, pra depois, então, na hora do almoço, ir para a escola, né? Ele estava, inclusive, com material escolar, com a mochila nas costas, só que, nesse caminho que ele faz, normalmente, diariamente, ele atravessando de bicicleta aqui esse beco, muitos estudantes fizeram esse trajeto agora, pouquinho, ele tava vindo de bicicleta, então, foi surpreendido por esse homem, uma tentativa de assalto, esse homem que tava já aqui há algum tempo, tem até umas imagens que mostram, viu, Fred? Tava já há algum tempo aqui na rua, andando de um lado pro outro, esperando escolher aí o alvo, né? A vítima escolheu o Gabriel, então, anunciou o assalto com uma faca, foi nesse momento, então, segundo as informações, que o Gabriel teria reagido, se assustado, tentado fugir com a bicicleta, e foi golpeado, sofreu uma facada na barriga. E aí, na sequência, a imagem que a gente tem, inclusive, mostrar pra vocês a imagem que aparece, aí nas câmeras de segurança, é o Gabriel fugindo, já pode ser esfaqueado, por essa rua, que naquele N39, só que já ferido, né, Fred? E aí, lá na frente, bem lá na frente, a checa de 200 metros, foi o local aonde o Gabriel caiu e morreu. Cara, é essa dinâmica que eu queria, então, ele veio do beco ali, ele passou daquela outra rua lá, quem é que tá com você? Quem é o cinegrafista que tá com o Rafa lá, gente? Quem é o cinegrafista? Ele veio daquela outra rua. Bruno Souza. Bruninho, olha só, ele veio daquela outra rua lá, é porque você tava no beco, aí a imagem que eu tinha aqui não parecia esse beco, então, ele veio desse beco, passou o beco todinho aqui, e aí entrou pra essa rua, entrou aqui pra essa rua, e tava seguindo nesse sentido, ó, lá pro final. Tava seguindo nesse sentido. Coloca as imagens agora, se conseguir colocar as duas telas pra mim também, vai ser legal. O que aparece? A vítima passando em cima da bicicleta, e o cara correndo, correndo atrás dele, olha lá, ó. A vítima, ali ela já devia estar pensando, pronto, vou ser roubado. Vou ser roubado. E foi nessa rua aí, Rafa, que ele alcançou, então, a vítima, e a informação que eu tenho é que a vítima tomou algumas facadas. O que eu vejo na imagem é que o autor voltou sem a bicicleta, ele então não levou a bicicleta, Rafa? Sim, sim, a informação que tem é que ele não levou a bicicleta, a vítima caiu com a bicicleta lá na frente, já próximo ao cruzamento da avenida. E, Fred, a gente tem algumas imagens, a gente tem algumas imagens, inclusive de outras câmeras de segurança, que flagraram o momento em que o autor do crime, por volta de uma hora da tarde, basta ver no relógio do circuito, uma hora da tarde, ele tá aqui, ó, pode ver, ele tá aqui, de um lado pro outro, em frente já a essa horta, que ele fica andando de um lado pro outro, meio que impaciente, procurando a vítima, procurando uma vítima em específico, alguém que atravessasse o beco e que ele pudesse abordar, cometer o assalto. Inclusive, é importante mostrar que o policialmente tá aqui, ó, foi reforçado aqui na área, a polícia militar tá aqui na região, ajudando os moradores, que ficaram, claro, muito assustados com o que aconteceu, a polícia civil também já esteve presente aqui mais cedo, a poucos instantes, porque tá todo mundo atrás, claro, desse assassino, né, Fred? Infelizmente, um cara aí de 24 anos, faleceu com o Gabriel Barbosa, 24 anos, tava indo pro colégio, com a mochila nas costas, reagiu a essa tentativa de assalto e foi esfaqueado, como a gente mostrou, né, Fredão? Nesse beco aqui, na QNN 37. Rafa, olha só, eu tô, eu tô vendo imagens, imagens, inclusive, de onde você, na hora que você mostrava aquele lugar que o cara passava, a gente mostrava imagens do circuito de segurança também, e, inclusive, tá no ar aqui, as duas e mais, eu queria saber o seguinte, agradecer a polícia militar, inclusive, aí, um abraço grande a toda a polícia militar do Distrito Federal. A polícia já tem alguma suspeita, Rafa? Pois é, Fred, a polícia tá fazendo a investigação, a polícia tá trabalhando, a gente tá mostrando aqui, mais ou menos, essa rua, porque essa rua, é bom deixar claro, Fred, é uma rua muito movimentada, o Bruno tá mostrando pra gente as imagens, aqui os moradores costumam fazer uma atividade física, tem colégio, tem faculdade, então é uma rua muito movimentada, só que, infelizmente, à noite, aqui, o pessoal tá reclamando da insegurança, de madrugada, tráfico de drogas, o pessoal reclamando muito da violência, nessa região, durante a madrugada, então a polícia tá pesquisando aí, fazendo já, toda aquela varredura, tá trabalhando desde cedo, desde a uma hora da tarde, pra encontrar, encontrar esse suspeito, encontrar esse homem, boné vermelho, casaco azul, aquela bermuda florida, então a polícia tá atrás, as imagens vão ajudar demais, né, Fred, as imagens vão ajudar demais, mas é impressionante, o tempo que ele fica, vou falar novamente, Fredão, o tempo que ele fica aqui, ó, a gente tem uma criançada, inclusive, aqui em frente a essa horta, essa horta aqui, andando de um lado pro outro, uma hora da tarde, hora do almoço, como se estivesse escolhendo um alvo, para tentar o assalto, ele tava aqui, nesse local, nesse ponto aqui, andando de um lado pro outro, aí infelizmente, ele avistou o Gabriel, vindo, de bicicleta, atravessando o beco, foi lá, anunciou o assalto, Gabriel reagiu, ele foi então, e esfaqueou ele, na altura da barriga, o Gabriel, fugiu de bicicleta, é aquela imagem que aparece, o cara correndo atrás dele aqui, lá na frente, o Gabriel não resistiu, aos ferimentos, e morreu. Rafa, olha só, nós conversamos, inclusive, com o delegado da área, ele falou um pouquinho, desse caso, pra gente aí, doutor Tiago Peral, coloca ele no ar, no primeiro momento, já conseguimos identificar, que na verdade, Gabriel foi vítima, de um crime de latrocínio, Gabriel havia saído, da residência do seu pai, iria passar, na residência da sua mãe, e posteriormente, ia para a sua escola, Gabriel vinha, transitando via pública, com fone de ouvido, inclusive de forma distraída, em certo momento, Gabriel foi abordado, por um assaltante, que anunciou o assalto, na tentativa de subtrair, os seus pertences, muito provavelmente, a sua mochila, e a sua bicicleta, durante a execução do assalto, este assaltante, desferiu uma facada, na região da barriga de Gabriel, Gabriel ainda conseguiu, fugir das gargas, desse assaltante, e pedalou por alguns metros, entretanto, em razão dos ferimentos, veio a falecer, em via pública, a polícia civil, agora, trabalha, no intuito, de tentar, identificar, este assaltante, e realizar, sua prisão, fazendo com que, ele fique à disposição, do poder judiciário, cara, lembrando que você, de casa, pode ajudar, né gente, o 97, se vocês conseguirem, identificá-lo, o 97, eu disse que denúncia, da polícia civil, manda aí, o que você souber, desse cara, que a polícia vai atrás, tá certo, não passe trote, até porque é crime, coloca o Rafa comigo, Rafa, obrigado, viu meu irmão, obrigado pelo esclarecimento, obrigado pela reportagem, agradeço o Bruninho também.